Mário Péssimo Tá aqui, carafão Bem, gente Essa aqui é a minha casa Essa aqui é a minha casa Vou até criar Que que é isso? Deve ser coisa do meu cachorro Está aqui esse Escatelo Mário Mário É fancilho de comida Daquele ser vergonha Ai, cachorro É meu O prêmio é meu também Mário 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 carta. Aí que eu disse que para todo mundo, você acha que eu fui me ajoelhar aqui, o bicho ali namoro, ajoelhar, aposta que você vai existir. Então, se você aposta, minha filha, e se eu passei isso, então, quem que eu sei? Até ensaio aqui, o que que eu vou falar para ela, as coisas que eu não vou falar, até ensaio às vezes. Você sabia que aí vem de uma música só? Para ela, que eu gosto muito mais de cantar, tipo funk, índio, cresceu, canta-se. E o horário do vídeo já deu, o senhor, né? Que vai ser 24 horas de vídeo, né? Então, tchauzinho para vocês. Isso, só um destroço, cara. Tchauzinho, eu vou tampar aqui, gente, senão não vai... Puta merda. Mãe, também não pode ter isso aqui, né?